Polícia prende trafigata no Chaxim. Dentista loira e bonita é suspeita de abastecer traficantes em Curitiba. Uma jovem de 26 anos foi retalhada atacadas no campo do Santana. O namorado chegou a ouvir os gritos de socorro da jovem, que na rua dizia para gordo, para gordo. Mas ele não saiu com medo de também ser atacado. Mais de 53 mil paranaenses caíram na malha fina, mas é fácil resolver essa situação junto com a Receita Federal. No Caçadores de Notícias, confira a história do casal da Guarda Municipal, que reúne 20 anos de serviços prestados à comunidade em meio a uma trajetória de batalha dentro e fora da corporação. No Tedelas, conheça o CrossFit, uma modalidade esportiva que vem fazendo sucesso entre as celebridades brasileiras. Curitibanos enfrentam paraguaios em evento de MMA programado para este sábado na capital. Vitória sobre o Atlético Goianiense deixa o ambiente mais tranquilo para a Ricardinho terminar a temporada no Paraná. Nas paixinas da tribuna.